Fiquinha do segundo ano, tudo bem? Eu sou a tia Mônica e hoje eu vim dar aula de arte pra vocês, certo? Mais uma vez, né? Então vamos lá, eu vou mostrar agora a foto de uma sanfona na época do mês de junho, lembra muito a festa de São João e aí eu resolvi fazer uma sanfona que eu vou estar mostrando agora na foto pra vocês, tá bom? Vamos precisar de duas caixas de leite, uma eu até já embalei, vou já ensinar como é, tá? Tá? Duas caixas de leite, a tesoura, certo? Uma folha, papel 40 quilos, mas se vocês não tiverem, pode ser papel ofício, tá? Como vocês viram, a tia enfeitou com EVA, só que quem não tiver em casa pode estar fazendo com papel ofício, deixa eu ver, vocês podem estar utilizando jornal, quem tem em casa. Pode estar utilizando papel de revista, fica ao critério de vocês, tá? O que vocês têm em casa. E aí, eu também separei um pedacinho preto, ai tia, eu não tenho. O que vocês podem estar fazendo? Pegar folha de papel ofício, pintar com giz de cera preto que fica a mesma coisa, tá bom? Já falei da tesoura, né? E a cola, tá? Então, vamos lá, vou ensinar pra vocês como é que embala, como eu fiz com essa daqui, certo? Vamos lá. Primeiro, a gente passa a cola, tá? Cola de isopor. Eu vou estar passando um pouquinho dessa daqui, mas não é porque a cola de isopor não cola, ela cola. É porque essa daqui cola um pouquinho mais rápido, tá? E aí, pra não demorar tanto no vídeo, vou passar um pouquinho pra colar mais rápido. Pronto, aí a gente pega a folha de EVA e vai colando. Pressiona um pouco, deixa eu virar pro outro lado. Aqui também passa cola. Com paciência, certo? Se tiver dificuldade, pede ajuda pra mamãe ou pro papai, ou pra algum adulto que esteja perto de vocês. Não coloquem muita cola, porque demora pra colar, certo? Bota um pouquinho, não coloca muito, não. Porque demora pra colar. Ó, como eu botei pouco, já está quase colando. Passa cola também, ele vai soltar um pouquinho, mas não tem problema. Já, já cola, demora um pouquinho pra colar. Tem que passar cola em todos os lados, certo? Pronto. Tô quase finalizando aqui. Demora um pouquinho, mas é só ter calma. E agora, nós vamos cortar, diminuir essa parte, pra colar desse lado também e desse aqui, tá? Ó, como ficou nessa daqui. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vou recortar. Como é EVA e não dá pra colar assim, ó. Certo? Eu vou, eu preferi, recortar aqui. Ó, tenta em ver daí. A tesoura sem ponta, tá? Pra não ter perigo de se cortar. E também vou recortar, fazer a mesma coisa desse lado. Ok? Estão conseguindo ver, né? Pronto. Agora, nós vamos colar EVA nessa parte aqui, certo? Não pode aparecer porque não fica legal, né? Então, vamos colar. Já tá colando aqui. Eu vou cortar uma parte. Não tem problema sobrar, depois a gente corta de novo. Então, vamos aqui. Eu vou utilizar essa. Vou utilizar as duas colas, tá? Essa daqui primeiro. Não coloca muito, como eu já falei. Coloca pouquinho cola. E aí, é só ter paciência que dá certo, tá? Se for o jornal, ou vocês fizerem com algum outro papel, cola mais rápido. É porque o EVA demora pra colar mesmo. Vou pressionar um pouquinho. E aí, eu venho pra essa parte aqui. Fiz essa, né? Agora, vamos cobrir essa parte aqui. Fazer a mesma coisa. Cola. Cola. Pouquinha, cola. Essa daqui também, que ela cola bem mais rápido. Que é a cola tudo. Se a mamãe tiver aí em casa, certo? Também vocês podem estar usando uma cola melhor do que a de Zopou, que cola mais rápido. Pronto. Como essa parte aqui já está um pouquinho mais seca, vou começar a recortar por ela, certo? O ideal é que a caixa não apareça. A caixa não pode aparecer. Ó. Vocês vão recortar no mesmo formato. Certo? Certo? Pera aí, que ainda está colando. Dá pra ver, né? Daí? Com calma, dá certo. Pronto. Como ela ainda está molhadinha, cola. Mas deu certo. Estão vendo, né? E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com essa outra parte aqui. Certo? Recortar. Pronto. Tá quase acabando. É bem simples. Além de vocês se divertirem pra fazer, dá pra brincar depois, né? E vai ter também o nosso arraiar. Cada um em sua casa, né? A gente pode estar usando isso aqui como decoração. E aí, agora, vocês estão vendo que nessa daqui tem um... Esse negocinho aqui pra botar a mão, né? Vocês estão vendo, né? Eu vou fazer a mesma coisa com o azul, tá? A gente vai pegar uma parte do EVA e cortar. Não tira. Certo? Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tá um pouco torta, mas deixa eu ajeitar aqui. Pronto. A gente vai fazer a mesma coisa. Colar. Tá? Aí, vocês verificam se tá do mesmo tamanho, ó. Pra não ficar desproporcional. Tá quase, né? Passar cola na pontinha. Cola. E aí, cola um na outra. Espere um pouquinho. Certo? Espere um pouco até colar. E aí, você vem pra cá. Deixa eu ver qual é a parte de frente. É essa mesmo. Não. Desse lá. Faz assim, ó. Dobra um pouquinho com a unha. Pra facilitar quando for passar cola. E aí, passa cola só nessa parte aqui, certo? Vamos lá. Passar juntos. Vocês estão vendo aí? Acho que dá pra ver de casa que a tia Mônica passa pouca cola, né? Ó. Como eu já falei, vou repetir mais uma vez. Muita cola demora pra colar. Tem que ser pouquinho, certo? Pronto. 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 Aí, vamos pressionar aqui. Por enquanto, que a nossa caixa está quase... Tá pronta, né? Ela vai ficar aqui, esperando a cola secar. Aí, nós vamos para a segunda parte. A sanfona, ela tem uma parte do meio, como vocês viram na foto, né? Vocês viram na foto, tem a parte do fôlei, né? Que eu vou ensinar agora. O fôlei é como se fosse um leque. Estão vendo, né? Que eu tô dobrando. Ó. Pode ser papel ofício, tá, gente? Se não tiver. Ó. Vamos lá de novo. Dobrei essa parte. Aí, eu viro pro outro lado. E dobro novamente. Na mesma largura, certo? E aí, eu vou fazendo até chegar lá no final da folha. Vira pro outro lado. Dobra. E aí, vira pro outro. Dobra também. Quem já fez um leque, vai saber como é. Dobrando, pronto. Chegamos no final. Certo? E agora, a gente vai colar um no outro. Pra virar. Tá quase uma sanfona mesmo, né? Ó. Eu vou diminuir. Porque vocês percebem que tá grande, né? Tem que diminuir, tá bom? Então, corta mais ou menos, tira mais ou menos. Esse tanto aqui, ó. Certo? E deixa só essa parte aqui. Agora é a parte de colar. Passa a cola. Vou passar da outra pra ser mais rápido. Cola desse lado. Se vocês quiserem mandar foto pra tia Cristina ou pra tia Débora, tá bom? Trabalho de vocês, de arte. Do São João, né? E aí, cola desse lado. Espera secar. Terminou? Não. Ainda não terminou. Por quê? Porque vocês vão pegar o preto e fazer tirinhas, ó. Pra colar aqui, certo? Pra colar desse ladinho aqui. Vamos lá. Já fiz um aí. Uma. Duas. Três. A tia já recortou, ó. Todas as partes, tá? E as bolinhas. Agora a gente vai só colar. Passa a cola. Pouquinho, ó. Tão vendo que eu passei bem pouquinho, né? Porque cola mais rápido. Olha como tá ficando linda. Dois. Cortei cinco pedacinhos. Três. Quatro. E a última. Cinco. Agora nós vamos colar as bolinhas, certo? Vamos lá. As bolinhas. Balançando. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Nossa, a sanfona está pronta. Olha, que legal, gente. E agora é só tocar. Deixa eu colar mais um pouquinho aqui. Pra não correr o risco de cair, né? E aí é só. Nordestinos do forró acústico.